Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Faz tempo que não falamos da família Camargo, né? Até porque a família Camargo aí diz que vai processar todo mundo. É, diz que ia aí pôr um promo excesso aí nas costas de todo mundo, principalmente Zezé de Camargo e Graciele Lacerda, né gente? Mas vamos falar dessa família aí, né? Que o Zezé e a Graciele, a gente já sabe que é um casal fake, né? Eles é casal, tudo ali, mas pra mim tem coisa errada aí nesse relacionamento e eu vejo eles como um casal fake. Gente, me chamou muita atenção um vídeo que a Mabili postou um tempo atrás aonde o Igor tava triste tocando violão, sabe? Então, assim, o que que eu vejo, gente? Essas coisas que vêm acontecendo com a Vanessa Camargo, né? Ela seguiu o mesmo ritmo que o pai aí, largou do marido porque já tinha o dado como amante e o Igor passando todo esse processo ruim, né? Esse proa aí com o pai por causa da amante, né? A Zilu também passando por uns perrengues, por tudo que aconteceu com a Vanessa. Então, assim, gente, um erro de uma pessoa leva a karma pra família inteira. Porque querendo ou não, os outros falam assim, nossa, mas a Vanessa Camargo já é crescida? Já é mãe? Ai, que o Igor Camargo já é de maior, já é casado com a Mabili, mas eles têm coração, né? Eles têm coração e eles sentem, eles sentem. Eles têm dinheiro, mas eles não têm a família que muitos que não têm dinheiro têm. Eles sentem. Eu vejo no olhar do Igor, eu vejo um olhar triste, um olhar assim, como que eu queria que minha família fosse normal. É isso que eu vejo nos olhos do Igor, né? E a Vanessa Camargo, eu vejo nos olhos dela um pedido de socorro. Vanessa não é feliz. Vanessa, ela queria ser feliz e plena. Só que acontecem muitas coisas na vida dela que não deixam ela ser feliz. Isso é karma hereditário, né? Do que o pai dela ou familiares foi fazendo e vai trazendo de geração a geração, né? Então, passa para os filhos do Zezé, vai passar para os netos e assim vai passando, né, gente? Então, assim, ó, hoje muitas pessoas estão parando de falar da família Camargo. Por quê? Porque já viram que de perfeito essa família não tem nada. Eles apenas têm um nome, né? Porque o Zezé ficou famoso por cantar aí bem. Foi um dos grandes cantores aí, né? Então, isso fez as pessoas ver a família do Zezé de Camargo, mais Azilu e seus filhos, como a família Nestlé, que não existe família Nestlé, né? O Zezé de Camargo, esse povo famoso, gente, tem vida igual qualquer um de nós. Eles fazem coisas que um pobre faz, inclusive arrumar uma amante e trocar por outra, porque isso é coisa que acontece todo dia no nosso Brasil, né? A gente fala do Zezé, por quê? Porque ele é conhecido mundialmente e a gente quer passar exemplos para as pessoas. Mas também não podemos esquecer que existe o ciclo de vida. Todos nós temos uns ciclos que começamos e fechamos. Então, é lógico, o Zezé fez tudo o que fez, mas eu creio que foi um ciclo de vida que ele teve com Azilu. Só que foi um ciclo mal fechado. Ele fechou um ciclo da maneira errada, né? Ele deveria ter fechado esse ciclo sem ter passado 10 anos tendo uma amante, né? Então, assim, hoje eu posso estar com alguém, amanhã o meu ciclo fechar com a pessoa. Só que que feche meu ciclo com a outra pessoa da maneira correta para não trazer carmas para outros integrantes da minha família, que não foi o caso do Zezé. Então, assim, gente, eu vejo muitas coisas, assim, tristeza na família do Zezé. Porque um dia eles foram uma família feliz. O Zezé, mesmo o Zezé tendo amante, mas ele estava ali com Azilu e a família era unida. Então, um dia eles foram felizes. A partir do momento que o Zezé colocou a cara aí para bater, assumiu a moça que foi amante dele, a família praticamente se acabou. Você vê que tudo que acontece é fake. É para gravar, é para mostrar uma fotinha bonitinha, é para mostrar um vídeo que está tudo bem. Mas por trás dos bastidores não é nada disso. E a prova veio quando aconteceu aquela história toda com a Mable, né? Por ali, por essa história, a gente já viu que não é família feliz, não são felizes igual a gente pensa. Vocês acham que também o Zezé não dão uns puxão de orelha na Graciele? Mas ele está benzido, né, gente? Ele está benzido, então ele vai fazer tudo o que ela quer, né? E assim os filhos permanecem tristes, né? Por mais que eles são adultos, mas eles sentem. Eles queriam ter uma família normal e unida como todo mundo tem. Vocês pensam que eles não olham e falam assim, dinheiro não é tudo? Eles pensam e pensam, pensam mesmo, né? Que nem essa história toda aí da Graciele ser a Priscila Dantas e ter feito esse fuzuê aí com o Igor, que é um menino inocente, com a Mable, que é a menina inocente. Como que eles pagou? Na parte que mais dói, o que doeu no Zezé de Camargo? Ver a filha sendo detonada por todos, vendo a filha fazer cenas que eu acho que ele não imaginava. De fato, até tentaram aí afastar a Vanessa Camargo de Dado da Labela. Por quê? Porque viram uma coisa que muitas vezes, com certeza, nem os pais não viam. Vanessa Camargo, hora que chegaram, teve um dia que chegaram com uma garrafa de cerveja, a mulher quase endoidou de tanta felicidade. Então, ela devia assim, ó, tá bebendo e fumando aquela arvinha lá do Dado, né? Que o Dado gosta e ninguém sabia. Mas, mundialmente, mostrado no Big Brother, todo mundo viu. Então, é assim que as pessoas pagam quando elas devem. Nas partes que mais dói e no Zezé, o que mais doeu foi ver a Vanessa Camargo ser atacada, ser mal vista, né? Hoje, ela tá voltando ao normal, tá voltando às coisas normal, mas ela ficou muito queimada, né? Hoje, as pessoas olham pra ela, tipo assim, eles lembram, você é preconceituosa, certo? Então, a vida é dessa maneira. Tudo a gente paga na parte que mais dói. Como eu disse, a parte que mais dói no Zezé é ver o povo ter caído em cima da Vanessa com, sabe, com repúdio, vamos dizer assim. O Igor, né, tá sumidinho, a Mable tá sumidinha, parada de postar as coisas, porque, no fundo, no fundo, eles estão muito tristes, né? Por tudo que aconteceu e o Zezé ter achado normal o que aconteceu e tá feliz e pleno lá, né, com a Graciela e Lacerda. Não sei se eles estão felizes e plenos de verdade ou é só Marte pra ganhar dinheiro, né? Porque, vocês sabem, a Graciela Lacerda sempre tem que aparecer com sorriso no rosto por causa dos seguidores dela, ela ganha dinheiro pelo Instagram. Então, ela tem que mostrar sempre que tá tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Só que, quando fecha as câmeras, ninguém sabe. O Zezé também ganha muito dinheiro também pelas redes sociais e ele tem que fazer a parte dele. Então, ele tem que mostrar que a família tá feliz, que tá tudo perfeito, né? Que o amor vence tudo. Mas, será que é realmente desse jeito? Será que realmente tem felicidade? Olha, uma coisa que me chamou muita atenção foi um documentário, né, dos dois filhos de Francisco. E é lá do amor, né? É o amor lá. Onde Graciela Lacerda diz que o relacionamento do Zezé e da Zilu era um relacionamento aberto. Peraí, nunca Zilu falou que tinha relacionamento aberto com o Zezé. Então, isso leva nós a crer que o Zezé é feliz com o Graciela porque ele tem relacionamento aberto com ela. Sim, gente. Então, tem felicidade aí? Você seria feliz se você estivesse com o seu marido, mas sabendo que ele sai com outras pessoas? Talvez o preço que Graciela tem que pagar por ser a mulher do Zezé seja esse. Deixe a sua opinião. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixe um super like e vem somar com a gente. Tchau, tchau. Tchau.